Bem-vindo ao canal de notícias do Palmeiras. Nosso clube de coração merece a sua atenção, por isso já se inscreva agora e fique por dentro de todas as últimas notícias e acontecimentos do Palmeiras. Não perca mais tempo, clique em inscreva-se agora. Confiança em doses certas. O treinador Abel Ferreira do Palmeiras sabe o valor da formação e exalta a performance de Giovani. Com um gol e duas assistências nas últimas partidas, o jovem atleta vem mostrando seu talento. Porém, Abel quer manter os pés de Giovani no chão, evitando a pressão em cima da prata da casa. Tem que ser moleque, afirma o técnico, lembrando que a diversão é importante para a evolução dos jogadores. O convite é para Giovani ir à Disney, onde ele pode relaxar e se divertir, para depois voltar renovado e focado. A valorização da formação nunca foi tão alta no Palmeiras, e é justamente isso que faz com que jogadores da base brilhem na equipe principal. Não perca mais tempo, acompanhe as últimas notícias e acontecimentos do Palmeiras. E aí, torcedor apaixonado do Palmeiras? Se você concorda com o treinador Abel e a valorização da formação, deixe seu like neste vídeo. Mostre que você apoia a equipe e os jovens talentos que estão surgindo. Juntos, vamos torcer pelo nosso clube de coração! Deixe seu like agora e compartilhe com seus amigos palmeirenses. É o atacante Giovani, brilhando em campo e exaltando a confiança em seu treinador Abel Ferreira. Com seu segundo gol como profissional, ele está provando porque é considerado um dos jovens talentos do Palmeiras. E sua confiança no comandante é inegável, como ele mesmo afirmou. Lembra do primeiro gol de Giovani como profissional, marcado no ano passado após a conquista do bicampeonato da Libertadores? Pois, ele é só mais um exemplo do potencial deste jovem atacante, que foi destaque na conquista da Copa São Paulo de futebol júnior pelo Alviverde. E o Palmeiras tem tanta confiança em Giovani que renovou o seu contrato até 2026, com uma multa recisória de 60 milhões de euros. Não é só ele que confia no treinador Abel, mas todo o elenco do Verdão. Não perca a chance de ver Giovani brilhar ainda mais em campo, torcedor apaixonado pelo Palmeiras. Deixe seu like nesta publicação e compartilhe com seus amigos para mostrar suporte ao nosso time e aos nossos jovens talentos. E agora, é a sua vez, torcedor do Verdão. Deixe aqui nos comentários suas impressões sobre a performance de Giovani e a confiança que ele tem no técnico Abel Ferreira. Qual é a sua opinião sobre a decisão de levá-lo à Disney? E o que você acha da renovação de contrato do jogador com o clube? Compartilhe conosco suas sugestões e ideias. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo com outros torcedores do Palmeiras. Juntos, vamos manter o time sempre em alta.